Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer todos os warifs do Piccolo, do nosso Namekuzeridin em Dragon Ball Sparking Zero. Ele não tem tantos warifs assim, até porque a saga dele só vai até a saga Cell, mas tudo bem, vamos lá que eu vou te ensinar tudo isso agora. Conhece o seu refúgio de games, onde catalogar o seu backlog é fácil e estiloso, com o registro totalmente automatizado de cada detalhe dos seus jogos. Registre cada um deles de forma personalizada e transforma a sua coleção numa obra-prima. Clica no link da descrição e do comentário fixado e transforma a sua biblioteca ainda hoje. Fala, galera, eu sou o Taleira, mais um vídeo de warifs aqui de Dragon Ball Sparking Zero. Se você ainda não viu os outros vídeos de warif, vai estar aqui linkado no card, também vai ter uma playlist aqui com todas as dicas de Dragon Ball Sparking Zero, se você tá perdendo. E vamos lá, rapaziada, o Piccolo começa aqui na saga Cell, e a primeira luta de fato que ele tem aqui pra fazer um warif é justamente contra o Nappa, tá bom? Então se você derrotar o Nappa ali normalmente, você consegue seguir a história do Piccolo normal, que vai daqui pra frente. Aliás, muita gente me pergunta o que são essas bolinhas daqui com X, né? O que são esses caminhos bloqueados? Eles são simplesmente histórias de outros personagens, que ficam bloqueados pra você aqui quando você tá entrando. Por exemplo, aqui na história do Piccolo, né? Aqui fica bloqueado porque esses daqui, ó, são da história do Goku, tá vendo? Tá vendo que tá aparecendo o Goku ali em cima? Faz parte da história do Goku. Não sei porque eles colocaram aqui pra dar uma intenção aqui de algo a mais, sei lá. Mas, enfim, é a história de outro personagem, esses X que são colocados aqui, tá? Esses caminhos meio que bloqueados. Enfim, voltando pra cá. Se você derrotar o Nappa normalmente, você segue a história normal do Piccolo. Se você derrotar o Nappa rápido, você vai aqui e desbloqueia esse warif do Vegeta contra o Piccolo, tá? Então é só derrotar o Nappa rapidinho que você luta contra o Vegeta antes do Goku chegar. Porque é só um warif bem básico ali, não desbloqueia nada assim tão elaborado, tá? Agora a gente vai apertar o nosso R2 clássico aqui pra ver que mais warifs a gente tem mais pra frente. E aqui em Namekusei a gente tem um warif um pouquinho maior, né? Que é o Piccolo lutando contra o Frieza. O objetivo principal é você sobreviver à batalha contra o Frieza pra você seguir o caminho ali normal da saga de Namekusei. Porém, se você derrotar o Frieza rápido, você vai desbloquear mais caminhos aqui pra baixo. Olha só. Você desbloqueia uma lutinha a mais, que é o Piccolo contra o Frieza na forma final. Daí você tem que reduzir a vida de Frieza ou simplesmente derrotar o Frieza ali de qualquer forma que você vai poder seguir aí na sua história. Uma pena que tenha só esse warif aqui pequenininho, né? Mas enfim, depois disso a gente vai seguir aqui pro arco Android barra Cell. E aqui no arco dos Androids a gente tem sim um warif mais interessante, né? O warif aqui que a gente tem é esse desconforto. Onde você vai ter que escolher ajudar o Goku, que tá lá apanhando pro Android 19, ou só continuar observando a batalha. Canonicamente, o Piccolo fica só observando a batalha. E se você escolher só observar, você vai poder depois lutar contra o Android número 20, que é canônico aqui. Depois você vai lutar aqui contra o Cell, beleza? Enfrentar a criatura misteriosa. E por último, você vai lutar contra o Android número 17, beleza? Nessa luta aqui de sobreviver à batalha contra Cell, você vai começar lutando contra o 17. Ele vai trocar pro Cell. E no momento que trocar pro Cell, você vai tentar derrotar ele rapidamente, tá? Mas o que realmente importa é você derrotar o Cell. Quando você estiver lutando contra o 17, ele vai normalmente trocar pro Cell. Então, não precisa ficar se esforçando tanto na luta contra o 17. A minha dica aqui pra vocês é guardar os seus pontinhos, guardar os seus modos Sparking pra quando o Cell vier, tá bom? Porque a luta que realmente importa é contra o Cell. Quando o 17 troca pro Cell, derrota o Cell rapidão. Que depois vai voltar o 17 e você derrota o 17. E vai desbloquear esse warif que a gente tem aqui em cima, chamado Orgulho de um Campeão, beleza? Que daí é o Piccolo falando que derrotou tanto o Cell quanto o Android número 17. Agora, voltando pra escolha lá de trás que a gente tinha pra fazer, né? De ajudar ou não o Goku contra o Android número 19. Se você escolhe ajudar o Goku, vai desbloquear essa linha aqui de warif aqui pra baixo. Que aí sim, é uma linha de warif bem da hora do Piccolo, tá? A linha orientação de um mentor. Ela começa aqui com a luta contra o Android número 19. Você tem que derrotar ele. Depois, você vai lutar contra o Android número 18. Também pode derrotar ela. Aí, você vai vir aqui no pedido de Goku. O Goku vai simplesmente falar que ele tá muito mal daquela doença dele do coração. E que você, Piccolo, vai ter que treinar o Gohan no lugar dele. Então, você vai ficar treinando o Gohan lá na sala do tempo. E você vai ter que escolher se você vai querer treinar mais a mente do Gohan. Ou então, o corpo do Gohan. Eu não sei se isso daqui faz alguma diferença nas linhas de diálogo. Talvez façam, tá? Nos diálogos aqui do jogo. Mas, nas próximas batalhas que vão vir, não faz diferença nenhuma, tá? Então, a próxima batalha que a gente tem é o Piccolo contra o Cell. Só derrotar ele aqui nas ilhas. Aqui, contra o Gohan. Você vai derrotar ele, criancinha. E depois, você vai ter que lutar contra o Gohan sem perder muita vida, tá? Esses são os dois objetivos que você tem aqui na luta. O primeiro, derrotar o Gohan. Depois, lutar contra ele sem perder muita vida. Não faz diferença aqui se você fizer de uma forma diferente. Porque vai seguir, simplesmente, a mesma rota, tá? Então, depois, é só você reduzir a vida de Cell. E, por último, você vai ter que lutar contra o Cell com o Gohan do seu lado, tá? Pra reduzir a vida do Cell perfeito e revivido, cara. E daí, você vai ajudar o Gohan a derrotar o Cell sem ter o Kamehameha pai e filho do Gohan. Isso daqui vai ser muito legal, cara. Faz um arco ali de mentor pro Piccolo bem bacana. Eu acho que poderia ter até mais participações do Piccolo, né? Nos What Ifs aqui. E eu torço demais pra que, com a DLC do Dragon Ball Super Super Hero, o Piccolo tenha mais participação. Pelo menos, na história do Super. De repente, alguma coisa do Torneio do Poder. E no próprio Super Hero, tem ali alguns What Ifs, tá bom? Se você curtiu o vídeo e tava precisando dessa ajuda aqui nos What Ifs, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E também comenta outros vídeos aqui de dicas de Dragon Ball Sparking Zero pra eu trazer, tá bom? Nesses vídeos que tão passando aqui, tem bastante dica que, com certeza, você vai curtir. Tamo junto e até a próxima.